Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Que estava tomada a decisão de Lucas Romero e realmente está, ele vai jogar no Leão do México. O Leão do México foi o último clube a aparecer, teve o Inter, teve o Cruzeiro, e os dois ficavam ali na disputa, o Cruzeiro disposto a... disposto não, chegou a aceitar o que foi pedido de salário, de luvas também. Tinha ali uma negociação com o Independiente, mas isso ficaria em um momento posterior. O que faltava mesmo era o Lucas Romero decidir onde ele jogaria, a decisão estava, disse isso o tempo inteiro, né, nesta negociação, que a decisão estava com ele, ou o Inter ou o Cruzeiro, só que nas últimas horas apareceu o Leão do México e pagou até um pouco mais ao Independiente, não chegou naquele um milhão de dólares que eles tinham pedido, mas a oferta salarial para o Lucas Romero maior e o jogador resolveu aceitar a proposta do Leão, vai para o futebol mexicano, não volta para o Cruzeiro e muito menos vai para o Internacional. Então, fim de qualquer novela, o Lucas Romero aí com os 28 anos e agora indo jogar no futebol mexicano. O que eu tinha falado é que realmente existia uma chance concreta para isso, porque o Cruzeiro estava disposto. E a informação que eu trouxe aqui, a apuração com o Adroaldo, é que o Cruzeiro fez realmente um esforço muito grande para atender e para pagar, e a informação é que o Cruzeiro pagaria à vista ao Independiente da Argentina, então daria ali alguns milhões de reais, né, para ter o jogador de forma imediata. Então, o Lucas Romero faz a opção dele e vai para o Leão do México. Aí, Cruzeiro já tem aí alguns volantes, por exemplo, anunciou o Alisson oficialmente, contrato de três temporadas, Cruzeiro agora dono de 40% dos direitos econômicos do jogador, contratou o Ramiro, tem aí outras negociações. A com o Christian, diferentemente da do Davó, a do Davó está praticamente encerrada, a não ser que o staff do atleta, que até veio em Belo Horizonte, mas algumas condições ali foram alteradas e aí o Cruzeiro, opa, aí não dá. Então, a história ficou e dificilmente vai vir.